Numa parceria da Polícia Civil de Linhares com a Polícia Militar Mineira, mais um homicida foi parar atrás das grades. Tony dos Santos hoje tem 34 anos, mas há exatos 13 anos matou um caminhoneiro nas proximidades da rodoviária Águia Branca da cidade. A vítima é Reginaldo da Silva Pião, morador de Linhares. Hoje de manhã, o delegado André Jareta falou sobre a prisão de Tony, que ainda continua preso no Estado Mineiro. Esse caso já estava encerrado, o processo já estava em curso, só estava aguardando a captura do acusado para dar seguimento e ele ser submetido ao júri popular. Felizmente, conseguimos localizá-lo em Minas Gerais, onde ele estava foragido, e prendê-lo. De fato, o acusado matou o caminhoneiro, então? Com certeza. O indivíduo que foi preso lá em Minas Gerais, ele é apontado como o executor da vítima, Reginaldo, que foi morta em 2003 com dois tiros na nuca. Houve um tempo aí até prender o acusado. Isso mostra para a sociedade que não vai importar o tempo necessário, mas que a polícia vai trabalhar com a resposta? Com certeza. O mandado de prisão do Tony, Tony dos Santos, que foi acusado e foi preso, saiu no ano de 2002. Nós tínhamos esse mandado aqui na delegacia, porém, até então, não conseguimos nenhuma informação quanto ao seu paradeiro. Mas, felizmente, conseguimos aí, recentemente, algumas notícias de onde ele estava, e após alguns levantamentos, conseguimos localizá-lo, e com a ajuda da polícia mineira, polícia militar de Minas Gerais, então obtivemos êxito em localizá-lo e prendê-lo. Ele já está no presídio de Aracruz? Não, ele ainda está no presídio de Minas Gerais. Esse transporte ficará em cargo do sistema penitenciário. Vai acontecer quando? Isso não tem uma previsão, né? Isso aí foge a alçada da polícia civil. Aí, quando tiver alguma audiência ou necessário o julgamento dele, a presença dele aqui em Linhares, aí o juiz determina que a escolta faça o transporte dele, independente de onde ele estiver. O delegado fez questão de elogiar a integração das forças policiais dos dois estados. Mas o que foi satisfação por mais uma elucidação, se transformou em mais um desafio com um novo caso de homicídio registrado no município. O palco da tragédia foi o bairro Nova Esperança. Este vídeo, gravado pelo site de Linhares, revela que o impiedoso atirador atingiu a vítima que tentou escapar por uma escada lateral de um bar, de propriedade da própria vítima, o chamado bar do Denis, que fica na avenida principal do Nova Esperança. Tudo em vão. Denis Valdeque Casimiro dos Santos, de 63 anos, foi assassinado com quatro tiros por volta das 22 horas desta quarta-feira. O corpo foi recolhido e levado ao Departamento Médico Legal da cidade. As investigações já foram iniciadas e o ponto de partida será este celular da vítima, encontrado no local do crime. O delegado não entrou em detalhes sobre as linhas de investigação, mas afirmou que é a luta nossa de cada dia que começa exatamente na sala dele, na investigação policial sobre homicídios. O crime nunca vai parar, né? E estamos acostumados a lidar com isso. Não temos dúvidas de que esse será mais um caso, que a resposta será em breve, sairá em breve. Os policiais já estão em campo, fazendo o seu serviço de investigação e em breve, com certeza, daremos uma resposta à população. O dia de hoje foi marcado por operações policiais pelas ruas da cidade como resposta à ação de meliantes que agem na região.